Olá, sejam todos bem-vindos mais um dia ao meu canal. No dia de hoje eu vou preparar uma deliciosa e fácil bolo, torta como você quiser dizer, de maçã verde, que eu considero econômica e fácil. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar essa parte central da maçã. Eu estou utilizando maçã verde porque ela tem esse gostinho cítrico, azedinho, então como eu vou fazer uma calda para jogar por cima, então eu preferi a maçã verde porque para não ficar muito docinho o bolo. Mas se você gostar do bolo um pouco mais docinho, você usa aí a outro tipo de maçã, a maçã vermelha no caso. Vou passar tudo para um bowl com água bem gelada, com uma colhazinha só de vinagre de álcool, isso vai manter com que a maçã não escureça e não fique pretinha. Depois vou fazer a calda, vou colocar o açúcar, aí eu vou levar para o fogo, vou esperar derreter, na hora que derreter totalmente o açúcar eu vou colocar a água, tá? E depois disso eu vou esperar esfriar. É preciso esperar esfriar para que fique um pouquinho mais grossinha, na medida que vai esfriando vai ficando um pouquinho mais grossinha. Então eu pelo menos faço dessa forma. Aí tá? E assim tem que ficar a minha calda, nossa calda no caso. E vamos fazer a preparação da massa. Aqui eu coloquei farinha de trigo, vou colocar fermento e um pouquinho de sal para dar esse balanço, esse equilíbrio para não ficar muito doce. Vou coar tudo, isso faz com que a massa ela fique bem fofinha, então eu gosto sempre de coar. E vou colocar a outra parte no liquidificador, que seria os ovos, o leite, um pouco de óleo, né? O óleo comum mesmo. E o açúcar. Lembrando que o açúcar ele tá dividido, né? Entre a calda e a preparação da massa. As proporções vão estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada e preparar esse delicioso bolo. Eu vou bater tudo no liquidificador e aí vou despejar em cima da farinha de trigo, é bem rápido e bem fácil. E vou misturando. Vou fazer isso até terminar. E assim tem que ficar a massa. Aqui na forma eu tenho uma forma que tá só untada com um pouquinho só de manteiga para não grudar. Vou despejar aqui a calda que eu preparei, que já tá um pouquinho mais grossa e fria. E vou colocando a maçã no fundo. Essa forma é uma forma bem... é essa forma que se desmonta, né? Desmontado. Mas se você quiser usar outra forma não tem problema. Eu preferi fazer redonda, mas se você quiser fazer quadrada também se faz. Fica a teu critério. Eu vou colocar a maçã assim e depois vou despejar a massa que eu preparei por cima da maçã. E é só isso. Depois vou levar para o forno, né? Que já tá pré-aquecido a 180 por 40 minutos. E quando você sentir cheirinho de bolo é porque já tá pronto. E assim ficou o nosso bolo. Essa é a receita por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar a notificação, de compartilhar os meus vídeos nas redes sociais. E buen apetite! Manda um beijo, manda um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!